Música Eu sou um rei que desfaz e desci no que não se abre aonde vai Sem você estou E sou um perdido E não Não Música 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 Eu sou o erro do tesouro sem destino que não sabe aonde vai Sem você que sou perdido Me dá teu risco, boy Me dá minha vida Me dá minha vida Me dá teu risco, boy 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 E todos os dias conheceram o sol Vai crescendo as suas mãos E você não sabe que é teu amor É de uma noite que me aquecer E se acabar e ainda tenho muito dor A te encerrar e o teu lugar Ou só meu bem vou te acender Deixa eu te amar no canto da lua E todos os dias conheceram o sol Vai crescendo as suas mãos E você não sabe que é teu amor É de uma noite que me aquecer E você não sabe que é teu amor É de uma noite que me aquecer E você não sabe que é meu amor E você não sabe que é teu irmão Ele vai ficar embora E você não sabe que é teu risco Vai, quebra a minha vida, vai, quebra a seu chão O que dá pelo bolo, vai, dá mais um pouco, vai Desse amor gostou, dá pra você Desse chave, eu penso de acender Deixa te amar, o garoto é a lua Enquanto o dia amanhecer o sol vai abiercer duas pessoas No meu amor, é de uma fonte infinita que nunca se acaba E ainda tem o fruto do amor A dia que é cedo o frio da matrinhada Eu sei que eu resolvi acender Eu sou te amar, o cara da lua E quando o dia amanhecer o sol vai crescer Tua sanção do amor, deixa eu mostrar o meu amor É de uma ponte infinita que nunca se acaba E ainda tem o fruto do amor A dia que é cedo o frio da matrinhada E ainda tem o fruto do amor